Posso repetir isso? Brasil é o país mais importante do mundo em todo o mundo. Brasil é o país mais importante do mundo em todo o mundo. Nesse movimento. Porque o Brasil, os pais, os pais, os pais são sérios. Quanto a esse movimento. Mas a maioria, a maioria é séria. Se vocês se sentem corretamente, vai ser o maior afirmamento na história da Terra. É a responsabilidade que vocês têm na sua vida. Se vocês carregarem essa correção, vocês vão ver o maior afirmamento na história da Terra. A história da Bíblia. Vocês vão ver o maior afirmamento da história da Bíblia. Vocês têm uma grande responsabilidade. Eu vi muitos pastores sentados lá. Incluindo os pastores de prosperidade. E eles receberam esse recado, esse mensagem. O que você está dizendo é verdade. A igreja precisa mudar. Então, a nação está pronta. Mas o que eu estou dizendo é... Preparam-se para a resistência. Resistência. Isso vai ser tudo bem. Mas vocês devem se preparar para a resistência. Vocês devem se preparar para a resistência. Isso vai ser tudo bem. Mas vocês devem se preparar para que a resistência esteja. Então, vocês devem se preparar para que a resistência esteja. Escoltem, pessoal. Eu arem se abençoe esta sensação. Com uma grande honra do Senhor. Uma grande honra do Senhor. Uma honra do Senhor. E eu vi o coração dessa vida, essa é uma bela nascida, uma bela nascida, uma bela nascida. Então, por favor, não matem a essa família, protege os jogos. Ganou, 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 ganou. E protege os jogos. Aleluia! Mas agora o Brasil está aberto. O Brasil é o país mais importante no mundo. Se você se desfaz e fizer ele corretamente. Vai ser o maior avivamento da história da Terra. Vai ser maior do que o Brasil. Vai ser maior do que o Brasil. Porque no Brasil, até os líderes, até os líderes, os líderes políticos, os líderes do Brasil. Estão felizes. Estão felizes. Estão felizes. Estão felizes. Estão felizes. Quarenta Citizens de um país. Este país veria quejam, 성uzãoắcituituitânea. Estão felizes. O Brasil vai encontrar o avivamento. Um grande avivamento histórico. Se você quer fazer dações que vocês caminharem corretamente. Eu digo isso. Não haja lugar a que você pode prega isso em quando a gente está se pregando. Se você estiver pregando e fica perdendo, não é depois park Naomi. Você está perdido. Olha E promissando o que é a ele. Muito bom. Então, por que? Ele vai chocar. Vai estrangular. Vai estrangular. Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa mudar primeiro para carregar essa mensagem. Uma vez que vocês decidiram, Deus encontrou um lugar. Aí, Deus achou um vaso. Aí, Ele vai usando. Vocês ouviram? Eu acredito que essa cidade é a glória do Senhor. Essa cidade vai ter o maior repartimento da vida. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Então, eu posso comparar com o Kenia. Esse é o que ele disse. Esse é o que ele disse. Esse é o que ele disse. Se vocês carregarem o lugar. Não se preocupe com outros dois. A mesma coisa que eu disse aos Kenianos. Eu disse para eles. Agora, nós temos em torno de todos os pastores. E todos querem em torno de Deus. E todos querem em torno de Deus. Eu disse para eles. Eu vou orar com você. Eu falei. O que vocês quiserem. Eu vou orar com você. Mas vamos remover a corrupção do público. Eu falei. A segunda coisa que eu disse. Que você não pode tocar. Você não pode mencionar. Você não pode tocar. Você não pode tocar. Ou mencionar. É... Não, não. Não, não. Você não pode tocar. É tocar. É pecado sexual. É pecado sexual. É pecado sexual. Eu fiz a direção muito clara. Para eles. Eu coloquei a direção bem clara para eles. Dinheiro, pecado sexual? Não, não, não. Ficou. Do primeiro dia. Muito obrigado. Ficou. Ficou. Esse é o padrão. Entendo? Entendo? É o padrão. É esse o padrão. Essa é o padrão. Eu disse. Agora que estamos prontos para fazer isso, aí a gente pode carregar o ativamento. Agora nós podemos carregar o ativamento. Agora a gente pode carregar o ativamento de Deus. Mas, por tanto tempo, ainda estamos tocando dinheiro, imorabilidade, mulheres, homens e imorabilidade. Enquanto a gente estiver tocando dinheiro e imoralidade, eu disse para eles. Então vocês ainda não estão prontos para carregar o ativamento. Deixe o Senhor construir a sua casa. Isso é o que você tem que ensinar os pastores aqui. O que isso significa? Isso. O que significa? Eu te ensino a você a aprender a dependê-lo só do Senhor. Só do Senhor. Só do Senhor. Depende só do Senhor. Só do Senhor. Diga-me a todos. Diga-me a todos. Não é tudo. Não é tudo que eu disse ao juiz. É isso. Diga-me a todos. Eu disse. Para esta questão de pregar dinheiro. Porque precisamos de ministério. Não, não, não. Para de pregar essa questão de nós precisamos de dinheiro para fazer a obra. Vamos pedir para o Senhor construir a sua casa. Deixe o Senhor construir a sua casa. E o Senhor é capaz. Ele é capaz. O Senhor tem poder. Ele não tem capacidade. Entendeu? Entendeu? Entendeu as regras? Oh, sim. O dinheiro e a imorabilidade. Ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade. E então. Se você fechar a porta para esses dois. Quando você fechar a porta para esses dois. Você fechar a porta para todos os outros. Então você vai descer. E todos os outros. Todos os outros. As portas vão estar fechadas. Se você quiser carregar esta revista. Esse é o jeito que você tem que fazer. Larga a mão agora. Mudar a igreja. O Senhor vai mudar. Nós temos que nos entregar totalmente. E o Senhor é muito poderoso. Por favor, deixe-nos dependermos do Cristo Jesus. Para que Ele possa limpar a igreja. O problema é tentar fazer o ministério com a cabeça. Com a cabeça. Sim, mas isso é verdade. Você entende o recado? Sim. Dinheiro, não toque. Não toque. Não toque. Não fale. Não fale no dia. E a imoralidade. Corta fora. E prega salvação. 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 Espera. Salvação. 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 Legenda Adriana Zanotto